Ó gente, olha só como o dia começou pro pessoal que precisava pegar ônibus no terminal de Itacibá. Vou te mostrar a imagem, olha essas filas gigantes, uma espera que chegava até duas horas. E aquela muvuca ali foi provocada por quatro acidentes que aconteceram no entorno do terminal, atrapalharam muito a entrada e saída dos ônibus por ali. O Aurélio de Freitas estava lá hoje cedo e vai mostrar agora tudo que aconteceu. Logo cedo foi esse aí o cenário no terminal de Itacibá, em Cariacica. Muita gente esperando os ônibus, filas e mais filas. Todo mundo teve que esperar por pelo menos duas horas. E o motivo foi esse aí, um acidente que aconteceu próximo ao trevo de Alto Laje, Cariacica. Segundo a PRF, o motorista desse carro branco perdeu o controle da direção e bateu em cheio num poste. Nós mostramos ao vivo no Bom Dia Espírito Santo. Este poste que fica aqui na parte da esquerda da travessia da faixa de pedestre para quem vai atravessar a BR-262 em Alto Laje, Cariacica. O carro ficou com a parte do motor destruída. O parabrisas foi arremessado. O poste e uma placa de sinalização caíram. A fiação ficou nas duas pistas. Por causa da batida, outros três acidentes aconteceram. O motociclista caiu na pista depois de ser atingido por um dos fios. E este ônibus bateu em um caminhão que parou ao ver a fiação. E olha só, acaba de acontecer um outro acidente aqui. Aquele carro cinza logo atrás deste poste, fazendo desvio com a parte de trás ali já machucada. Acabou colidindo com esta carreta que passa aqui pela região. Eles não viram e um carro acabou batendo no outro. Quando a PRF chegou, o motorista do primeiro acidente já tinha ido embora. A EDP precisou cortar a energia para tirar os fios de energia elétrica. Só depois disso, o trânsito foi liberado. Um congestionamento de pelo menos dois quilômetros se formou sentido autolage. A sexta-feira realmente começou difícil para o pessoal ali, né? A CETUB informou que por causa desses acidentes, houve um atraso em todas as linhas, entre as seis e as sete e meia da manhã. A EDP disse que 17 clientes tiveram energia cortada por causa do primeiro acidente. Mas o fornecimento foi restabelecido antes das sete e meia da manhã.